Nova Era Games, loja de consoles e jogos digitais, links na descrição. Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E estamos de volta aqui com o Far Cry Primal galera, para estar dando continuidade aqui a nossa série, beleza mano? Se você está gostando, já deixa aquele like aí. E se ainda não for inscrito aqui no canal, seja muito bem-vindo e já se inscreve aí mano. Ative o sininho, que sempre que sair vídeo novo, você vai receber as notificações, tranquilidade? Então bora lá galera, a gente está aqui na nossa vila mano. Vamos olhar quem é que tem missão para nós aqui. Essa mulher vai mandar a gente caçar mano. E eu não estou a fim de caçar agora não, tá ligado? Porque ou ela vai mandar a gente caçar um urso ou um lobo mano, uma parada assim galera. Galera, não se esquece de me seguir lá no Instagram galera. O link está aí na descrição, beleza? Vai lá e me segue lá no Instagram mano, que vocês vão me fortalecer para caramba. Rapaziada, deixa eu passar aqui. Aí, aí, estou pegando fogo bicho. Cadê mano? Cadê eu estou querendo ir ali no sensei ali ó, tem sei lá o nome desse cara. Vamos entrar aqui galera ó. Vamos falar com ele aí. Vamos lá. A gente vai ficar drogadão agora, galera. Certeza, mano. Vocês viram? Eu falei que a gente ia ficar drogadão. Aquele cara ali é tipo aquele Egg Roge lá, mano. Do Far Cry 4. Vamos ver, mano. Olha isso. Caraca. Visão de fogo. Vamos ver, galera. Descubra o maior medo dos Isila. Ah, isso aqui é tipo pra gente descobrir a fraqueza do povo Isila, galera. Olha eles aqui, ó. Oi, minha moça. Qual que é o seu maior medo? Não toque em crete. Será que é esse, galera? Ponto de checagem. Caraca, mano. Ah, vá até os monólitos. Eu creio que a gente vai ter inimigo, galera. Porque a gente tá com flecha, mano. Fogo de crete. O fogo de crete é temido por todos os Isila. Segure LT e aperte RT para disparar uma flecha meteoro e liberar a fúria do sol. Mate cinco inimigos para carregar o fogo de crete e receber um poderoso disparo de três flechas para o seu próximo disparo. Após disparar a barra de três flechas, você voltará para a flecha meteoro. Beleza. Caraca, mano. Tá tudo tremendo. Já era, galera. Eu tô ligado que estão vindo. Ó, ó, ó. Já acertei dois, tá ligado? Acertei mais um aqui. Tô lançando... Nossa, galera. Liberou de três flechas, mané. Nossa, olha isso, mano. Caraca, velho. Tem muito inimigo aqui, galera. Tá caindo flecha do céu, mané. Tá caindo flecha do céu, galera. Olha isso, mano. Que parada sinistra. Lá, lá em cima, lá, inimigo, galera, ó. Aí, aí, que isso, mané. Tá me tirando, mulher? Pegando pelas costas, vaca velha. Ali, ali, galera, ó. Errei, mano. Eu errei. Agora eu botei fogo nos caras ali. Tem que tomar cuidado, galera, porque esse povo é safado. Ele tenta pegar a gente pelas costas, mano. Toma, otário. Vambora, galera. Vambora, mano. Vá até os monólitos. Eu tô indo nos monólitos, mano. Aqui, aqui. Caraca, mano. Se liga. Toma. Opa. Cadê, 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 mano? Atirei com as três flechas ali. Com as três flechas ali no cara. Vá até os monólitos. Eu tô indo, miséria. Caraca, galera. Que missão sinistra, mano. Olha aqui, Lota. A gente tem que destruir. Toma, 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 toma. Mano, é muito inimigo, velho. Olha isso, olha isso, olha isso. E ainda tá caindo flecha do céu, ainda. Nossa, mano. Vamos avançando, galera. Destrua os monólitos. Toma. Com a flecha de três parada, mano. Flecha de três, sei lá como é que é. Toma. 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 Agora, aí, ó. Parece que tá quebrando, galera. Destruímos dois já. Olha ali, ó. Os inimigos ali, ó. Caraca, mano. Eu errei a flecha nesse cara aqui tudo. Tem monólito aqui em si ainda, mano. Caraca, cadê os inimigos? Olha aqui, ó. Caraca, mano. Estou só tomando flechada aqui. Toma. Eu preciso... Eu acho que eu tenho que destruir com a flecha de três... Com as três flechas, não é, galera? E olha aqui. Eu tava com ela e errei, mano. Aí, ó. Já era, galera. O monólito já era, mano. Que isso, mano? Ponto de checagem. Caraca, mano. Use o disparo triplo para quebrar a lua. Ô, louco, mano. É um eclipse, galera. Olha isso, mano. Caraca, velho. Olha isso, mano. Sai dessa. Sai fora, ladrão. Sai fora. Sai fora. Cadê, galera? Eu preciso de um disparo triplo. Aqui, mano, ó. Toma, lua. Caraca, mané. Galera, a gente precisa de mais disparos, mano. Para quebrar a lua. Toma aí, tiozão. Caraca, já era para esse cara. Ah, mano. Onde essa flecha cai... É... Cai um meteoro também, mano. Eu acho que a gente tem que subir por aqui, ó. Inimito. Toma. Oh, viado. Não atira em mim, não. Toma. Cadê, cadê, cadê? Galera, eu tenho que ficar muito atento, mano. Toma. Nossa senhora. O homem é bravo. Toma, lua. Mais uma para tu. Mandei lá na lua de novo, galera. Ela vai ser atingida mais uma vez. Olha lá, ó. Caraca, mané. A lua está tampada o sol. Caraca, os inimigos estão muito perto. Galera, eu estou vendo que aqui parece que eu não morro, mano. Mas mesmo assim é ruim ficar tomando flechada aqui, velho. Olha lá, vamos dar mais um disparo na lua. Vai cair mais meteoro lá, mano. Olha lá, galera. Que bagulho louco, mané. Cadê, 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 cadê? Cadê o cara que está atirando, mano? Toma aí, ó. Tem nega aqui, ó, atirando em mim. Com certeza que está aqui. Ai, caí. Galera, a lua ainda não quebrou, mano. Cadê esse inimigo, velho? São dois ainda, ó. Bandei lazarento. Caraca, mané. Como é que eu vou chegar ali? Não tem como eu chegar ali, não, galera. E eu ainda não consegui destruir a lua. Ah, eu tenho que subir por aqui, ó. É muita droga para fazer um jogo desse, né, cadê? Tem que usar muita droga, mano. Destruir a lua com flecha. Ó, maluco. Você é doido aproximar assim de mim? Logo eu tacar. Opa, flecha na lua. Toma. Calma, maluco. Ó o meteoro lá na lua, galera, ó. Caraca, mano. Olha os caras aqui, velho. Ó, flecha na lua. Vamos ver, mano. Caraca, essa lua não quebra não. Olha lá, galera, ó. Essa lua não quebra não, mané. Toma. Eu tô até coçando a flecha, mano. Caraca, eu acho que eu gastei... Gastei o disparo triplo ali à toa. Toma, lua. Velho, a lua tá tampando o sol. Ai, destruiu, galera. Caraca, mano. Olha isso. Visão de fogo concluída, galera. Olha, mano. Que missão bizarra. Esse cara é muito doidão, velho. Fica dando droga pra gente, tá ligado? Galera, se vocês estiverem escutando uma música de fundo aí, é porque tem uma... Tipo, mano, uma creche próxima à minha casa. Se liga. Se liga. Se liga. Se liga. Se liga. Se liga. Não. Caraca, mano, o cara expulsou a gente da barraquinha dele ali, se ligou? Vocês viram, galera? Olha aqui, ó, parece que tá anoitecendo, galera, a vila toda já tá se acendendo, né, mano? Ó, ganhamos um ponto de habilidade aí, eu não vou melhorar a oca desse cara agora não, mano. Deixa eu ver se esse malucão aqui também tem alguma missão pra gente. E aí, parceiro? Oxi, você deve ajudar o homem mesmo. A Shaila, será que tá aqui, galera? Deixa eu ver se qual é a da Shaila aqui, o que que tá pegando, mano, é? Só que essa missão que a gente fez agora foi muito sinistra, galera, foi da hora, mano. Mas sinistra, vamos falar aqui com a Shaila. 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 As orelhas, galera. Mãe é doida, velho. Olha isso, galera. E aí, galera. Então, folha amarela, galera Para aqueles gajos, mano Se ligou? Olha, para o território Udam Missão adicionada ao menu mapa Galera, eu vou fazer o seguinte, mano Eu vou estar deixando essa missão aí da Shaila Para fazer no próximo episódio, beleza? Então, mano, se você quer ver o próximo episódio Já deixa o like aqui nesse Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, mano E, se possível, compartilha o vídeo aí com um amigo, mano Que ajuda demais o canal, galera E, mais uma vez, muito obrigado aí A força que vocês vêm dando aqui ao canal Eu só tenho a agradecer a vocês Tranquilidade, galera? Então, mano, é isso Eu vou finalizar esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Me sigam lá no Instagram, mano E é nóis, fechou? Então é isso aí, galera Muito obrigado por assistir até aqui Até o próximo vídeo Falou, valeu, é nóis Uoê! 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 Uoê!